Roupa, comida na mesa Viu mais uma vez que o óleo diesel disparou Com esse preço o frete não tá compensando Todo mundo pede, sou a Petrobras lucrando E a gente se ferrando É hora de entender que sem caminhoneiro o Brasil não movimenta Todos nós que pagamos a conta Todo dia o combustível lá na bomba aumenta É hora de entender que sem caminhoneiro o Brasil não movimenta Todos nós que pagamos a conta Todo dia o combustível lá na bomba aumenta Governo me arrebenta Outra desculpa inventa E a gente não aguenta Só com os impostos, preço duplicou ICMS, assembleia aumentou E enquanto isso quem tá no comando O pelos brasileiros tá agando e andando Nos assaltando É hora de entender que sem caminhoneiro o Brasil não movimenta Todos nós que pagamos a conta Todo dia o combustível lá na bomba aumenta É hora de entender que sem caminhoneiro o Brasil não movimenta Todos nós que pagamos a conta Todo dia o combustível lá na bomba aumenta Governo me arrebenta Outra desculpa inventa E a gente não aguenta É hora de entender que sem caminhoneiro o Brasil não gosta